Olá, bom dia, seja bem-vindo a essa edição, nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Um forte esquema de segurança foi montado na Esplanada dos Ministérios em Brasília para a cerimônia que relembra um ano dos atos do dia 8 de janeiro. Em função dos eventos em defesa da democracia no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, o trânsito deve ser desviado a partir da Avenida das Bandeiras, antes do Congresso até a L4 Sul. Mais de 2 mil policiais militares estarão mobilizados para atuar, se necessário, na Esplanada e a Força Nacional terá 250 homens para garantir a segurança na área do Palácio do Planalto. O Congresso Nacional está isolado preventivamente. Além do policiamento presencial, as vias serão monitoradas por meio de câmeras e drones. As imagens são transmitidas ao vivo para o Centro Integrado de Operações de Brasília. As equipes de inteligência das corporações federais e distritais acompanham a movimentação nas redes sociais para identificar qualquer mobilização. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou hoje a presença no evento no Congresso Nacional. De acordo com a assessoria de Lira, a ausência é devido a problemas de saúde na família. A previsão do cerimonial era de que Arthur Lira participasse da mesa de honra e discursasse no evento do Congresso. E ainda falando sobre o aniversário de um ano dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, a Polícia Federal cumpre hoje 46 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva na Operação Lesa Pátria. A 23ª fase busca os alvos suspeitos de financiar os ataques. Um ano depois, a Polícia Federal segue fazendo operações contra os ataques aos prédios dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. A nova fase da Operação Lesa Pátria cumpre nesta segunda-feira 48 ordens judiciais. Nessa 23ª fase, são cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e um de prisão. Os alvos são suspeitos de financiar e fomentar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. As buscas acontecem nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou também a indisponibilidade de bens ativos e valores dos investigados. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se tornou permanente. De acordo com a Polícia Federal, os atos extremistas constituem, em tese, crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. E mudando agora de assunto, o ritmo do desmatamento da Amazônia caiu pela metade no ano passado. O país ainda perde muita área verde, mas já melhorou. O desmatamento na Amazônia diminuiu 50% no ano de 2023, em comparação com o ano anterior. Em contrapartida à devastação do cerrado, o segundo maior bioma brasileiro subiu 43% no mesmo período. Segundo o sistema DETER do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em dados absolutos, foram mais de 5 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica e quase 8 mil quilômetros quadrados de cerrado devastados. A perda de vegetação nos dois biomas somados foi de quase 13 mil quilômetros quadrados em 2023, um valor 18% inferior ao de 2022, quando os registros marcaram quase 16 mil quilômetros quadrados. Colocando em perspectiva, é como se o Brasil tivesse deixado de perder 10 cidades de São Paulo em vegetação por um ano, para perder 8. A Amazônia Legal é uma região que corresponde a 59% do território brasileiro e que engloba a área de 9 estados. E os que mais sofreram com o desmatamento foram Pará, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Enquanto o cerrado, o primeiro lugar ficou com o Maranhão, com a maior área de vegetação nativa suprimida, seguido por Bahia, Tocantins e Piauí. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva divulgou no início da gestão a pauta ambiental como uma das bandeiras. E mesmo com a redução apresentada, ainda está aquém do necessário para especialistas. Para a coordenação de políticas públicas do Observatório do Clima, o desmatamento na Amazônia caiu sobretudo pela intensificação do trabalho do Ibama. Mas os servidores do Instituto não estão satisfeitos com as condições para exercerem as tarefas. No início deste ano, eles anunciaram a paralisação das atividades de fiscalização de combate ao desmatamento, garimpo ilegal e prevenção e combate a incêndios florestais, o que pode agravar a situação. Para a organização, essa é uma resposta direta à falta de ação e suporte efetivo aos servidores. O que não pode ser descartado são os eventos climáticos extremos, como os provocados pela intensificação do Euninho, entre eles o fogo na Amazônia e no Cerrado, ao longo do ano de 2023. Também colaboraram para aumentar o problema e agora exigem uma ação mais efetiva e coordenada do governo federal para reparar os danos. E nos destaques internacionais, a guerra entre Israel e Hamas entrou no quarto mês e não há perspectivas de trégua. Dois jornalistas morreram após terem sido atingidos por novos bombardeios israelenses. As mortes de dois jornalistas causaram comoção no território palestino. Mustafa Turia, um cinegrafista independente que trabalhava para a agência France Press, e Hamza Wael Dadu, repórter do canal Al Jazeera, morreram após o veículo em que estavam ter sido atingidos por um míssil israelense. O pai de Hamza, Wael Al Dadu, editor-chefe do escritório da Al Jazeera na Faixa de Gaza, foi recentemente ferido em um bombardeio. A esposa de Wael e outros dois filhos já haviam sido mortos em um ataque lançado por Israel logo nas primeiras semanas de guerra. Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, pelo menos 77 profissionais de imprensa morreram em Gaza desde o início do conflito. O mundo precisa ver o que acontece em Gaza com os dois olhos, não apenas com o olhar israelense. Todos precisam ver o que acontece com o povo palestino. O que Hamza fez contra eles? O que minha família fez? O que os civis fizeram? Não fizeram nada. Mas o mundo fecha os olhos para o que acontece em Gaza. Israel informou no sábado o desmantelamento completo de um comando do Hamza ao norte de Gaza e bombardeou durante toda a noite a cidade de Rafa, no sul do enclave, que faz fronteira com o Egito. O exército israelense anunciou que vai focar os ataques contra o sul e o centro do enclave, onde disse haver campos de refugiados lotados de terroristas. O Ministério da Saúde, subordinado ao Hamas, informou neste domingo que mais de 22.830 pessoas já morreram em Gaza desde o início do conflito em 7 de outubro. Israel afirma que a guerra só vai ter fim quando o Hamas for eliminado e todos os mais de 130 reféns que ainda estão em cativeiro forem libertados. E essa edição fica por aqui. Eu volto às 11 horas com mais notícias dessa segunda-feira para você. Até mais!